Fala pessoal, você que chegou aqui até nesse vídeo, porque você quer saber como fazer a execução da montagem desse produto, essa é a sapateira Safira, nossa campeã de venda, e nesse vídeo eu deixarei para vocês todos os macetes para você mesmo montar a nossa sapateira. Lembrando que no final do vídeo eu deixarei um macete que o próprio fabricante, ele pede, caso você tenha criança na sua residência, tá bom? Então acompanha o vídeo aí, eu já agradeço a todos, valeu. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Edson Ramos, viemos aqui direto do QG, fazer um vídeo totalmente diferente para vocês, é dizer que a gente já trabalha na área de montagem de móveis há 11 anos e de venda há 2 anos, e esses são os nossos catálogos no qual nós trabalhamos, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a montagem completa do nosso item campeão de venda, que é a sapateira Safira. Então espero que todos vocês gostem, e já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, e é isso aí, vamos lá. São os dois que nós vamos usar, parafusadeira, martelo, cola, estilete, e um estonjinho aqui para a gente cortar, bom. Vamos lá, abrir a embalagem. Essa fábrica aqui, o legal delas é que elas mandam sempre essas proteções de embalagem, aqui, tá vendo, que ele protege todo o produto, e quando você for abrir aí bastante com ele assim, você pode não ter só proteção da caixa mesmo, tudo isso aqui, proteção da caixa. E aí Então é como você pode... O manual, quando você pode encontrar toda a explicação de comoouvá-lo com victory bater. Vou te passar aqui um passo a passo. Bom pessoal, separamos aqui todas as ferragens. Essas aqui são as portas. Essas aqui já tem um macejo aqui, que você já pode pegar. Toda vez que você for fazer essa porta aqui, tem esses dois furinhos aqui, tá vendo? São as marcações onde você vai encaixar o puxador, que é esse daqui. Tá vendo? Então ele vai encaixar aqui certinho. Então toda vez que você for iniciar a porta, você verifica se esses dois pontinhos estão pra cima. Então essas são as portas. Aqui são as ferragens. Vou mostrar pra vocês como vão ser colocadas todas. Essa é a parte onde faz a articulação da porta. Então vamos lá. Vou separar aqui pra vocês e iniciar a montagem. Bom pessoal, aqui ó, pra iniciar a montagem, essas aqui são as duas laterais, certo? Eu virei as duas pro meu lado aqui, pra ficar mais fácil. A primeira peça que você pega é essa pecinha aqui, ó. Ela tá identificada aqui no manual como bucha de pressão. Tá vendo? É a peça P. Essa peça aqui, tem esses vãozinhos mais abertinhos aqui, ó. Ele cabe certinho. Aí pra você encaixar elas, pra não bater direto aqui no plástico, você pega essa pecinha aqui, ó, que ela vem como proteção da caixa, põe em cima aqui e bate na martela. Tá vendo? Ela encaixa certinho aqui. E isso você faz com as outras também. Bom, colocou as oito peças, aí essa parte aqui você já não vai precisar mais. Vou pegar essa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um rebaixo aqui. Ela tá identificada aqui no manual como uma peça Q, tá vendo? É pino de eixo articulável. Ela, na verdade, é só pra ter, pra parar a porta, tá vendo? São oito peças. Vou pegar esse parafuso aqui, ó. No manual ele deu o parafuso G, tá? O parafuso de chapa 4x20. Esse parafuso aqui, ó. Nas duas laterais, você vai reparar, vem mais perto aqui. Que ela tem um pontinho aqui, tá vendo? Esse pontinho aqui, é onde você vai encaixar essas oito peças. Coloca o parafuso assim, tá vendo? Aí você vem aqui no pontinho aqui. Pode rosquear até o final, que não passa não. Aí você vem aqui, ó. Procura o outro. Mesma coisa. Coloca o parafuso aqui dentro. Tá vendo? Isso você faz com os oito buchos. Só verifica certinho se a marcação tá certa. Porque às vezes tem uma poeirinha, tá vendo? E ela acaba atrapalhando. Pronto. Colocou isso aqui, ó. Aí eu vou virar ela do mesmo lado. Tá vendo? Essa é a parte de baixo. Essa é a parte de baixo, tá vendo? E esse é onde tem um furinho no centro aqui, é a parte de cima. Vocês vão usar a chapinha aqui do giro fixo, tá vendo? Aí vocês vão encaixar eles aqui até o final. Pode ir até o final. Esse aqui também. Aqui do lado aqui, ó. Tá vendo? É onde vocês vão encaixar a cavilha. Pegar a cola aqui. Eu utilizo essa cola aqui, tá vendo? Mas o fabricante também manda o tubinho de cola. Mas eu utilizo essa cola aqui. Então, utilizando. Você põe só um pinguinho só de cola aqui, ó. Não precisa muito não. Só pra segurar mesmo. E você vem com a cavilha. Depois você pode bater até o final. Não tem problema não. Pode ir até o final. O outro lado a mesma coisa. Só um pinguinho de cola. Cavilha. Bom. As duas laterais já estão prontas. Certo? Aí tem essa parte aqui, ó. Essa é a base. E essa é o tampo. Tá vendo? Mas tem até medidas diferentes, ó. A base inferior, tá vendo? Já tem três furinhos aqui. Os dois do canto é onde você vai pôr a cavilha. Um pouquinho de cola. Tem umas cavilhas aqui, ó. E bate até o final também. Não tem problema. Do outro lado. Mesma coisa. Essa é a base inferior. E esse é o tampo. O tampo, os furos já são nele mesmo. São três furos também. Esse é onde vai encaixar essas cavilhas. Onde eu fiz a lateral. E aqui no meio, aqui, é onde você vai pôr o giro fixo. São essas duas pecinhas aqui, ó. Você vem aqui no meio. O furo do meio aqui, ó. Posqueia ele, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Bom, as duas laterais já estão prontas. E a base inferior e a superior estão prontas também. Eu vou partir pra porta. Agora. E vindo o espaço aqui da mesa. Da nossa bancada. Então depois eu volto pra essa daqui. Bom, agora nós vamos iniciar aqui a montagem das portas. Eu vou montar uma aqui pra vocês. Passo a passo. E as outras são da mesma maneira. Bom. Aqui primeiramente o macete que eu passei pra vocês. Sempre esses dois furinhos pra cima. Tá? Onde vai ser encaixado depois o puxador. Você vai pegar aqui duas alavancas. Tá vendo? Onde vai articular a porta. Dentro da sapateira. Esses três furinhos aqui, ó. Eles vão ser encaixados esses três pontinhos. Tá vendo? Aí você vem aqui. Pingo de cola também. Nos três furos já. Aqui também. Pode vir junto quando eu tiver. Mostra o meu ponto aqui. Bom. Colocou os pingo de cola. Esses três pontinhos aqui, ó. Você vai encaixar certinho aqui. E vai dar uma batidinha aqui. Aqui. E aqui. O outro lado a mesma coisa. Depois que fez isso. Você vai pegar o parafusinho menor aqui, ó. E vai pôr um encanalado aqui. Em cima. E embaixo. Na outra a mesma coisa. Certo. Depois disso. Cada porta nessa aqui. Ela vai. Duas dessas madeirinhas menor. E uma dessa aqui. Essas menores aqui. A primeira você põe aqui embaixo. Você primeiro encaixa aqui. Certo? Vem para aqui. Encaixou aqui. Do outro lado você abre um pouquinho aqui a peça. Depois você encaixou. Você levanta ela aqui. E aqui. Tá vendo? Essa que você levantou aqui. Você segura. Vem com esse mesmo parafuso aqui. Que foi utilizado na primeira vez. Lá na lateral. Coloca na sua máquina. Ou até mesmo na chave. Que também dá pra fazer. Vem na lateral aqui, ó. Vem na lateral aqui. Ele tem um furinho aqui. Tá vendo? Peraí que eu vou encaixar ele no... Tá vendo esse furinho aqui? É onde você vai levantar a peça. E depois encaixar o parafuso. Até o final. Do outro lado. A mesma coisa. Tem um furinho aqui. Você levanta a peça. Tá vendo? Porque senão ela fica com essa folga aqui, ó. Você levanta ela. Segura aqui. Vem com o parafuso. Tá vendo? Depois você vai pegar essa peça menor aqui também, ó. O mesmo tamanho lá de baixo. Você vai encaixar aqui e aqui. Vem aqui mais perto. Você vê que ela tem esse pão aqui, ó. Você vai sempre colocar a peça. E jogar ela pra cima. Tá vendo? Ó. Você vai colocar a peça e jogar pra cima. Tem um limitador aqui e aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí é a mesma coisa. Você segura aqui. Pega o parafuso. Encaixa na máquina. E vem aqui, ó. O furinho aqui do lado. O outro lado é a mesma coisa. Joga a peça toda pra cima. Tem que ter essa folga. Segura aqui. Certo? Bom, as duas menores já estão encaixadas. A maior, ó. Você vai encaixar nesse pão aqui, ó. Tá vendo? E esse você vai até o final também. Viu que ele tem um limite ali? Vai até o final e deixa. Com o mesmo parafuso. Você vem aqui, ó. E a primeira porta já está praticamente pronta. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Esse é o aspecto da porta. Como ela fica. Tá vendo? Ela vai ficar aqui dentro da sapateira desta maneira. Lembra os dois furinhos que eu tinha falado? É onde você vai agora encaixar o puxador. Ó. Ele vem com o furinho certinho. Onde vai ser encaixado. Você vem aqui. Põe ele mais ou menos onde está a marcação. Vem com esse parafusinho menor aqui, ó. Não aperta muito. Porque se você apertar, você pode estourar o puxador. Vem aqui. É a outra mesma coisa. E a nossa primeira porta está pronta. E a outra porta está pronta. Vai, eu acho que vai... A essa é a outra outra vez. E aí? É só aqui. A outra vez? É só aqui. E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já estão prontos Aqui eu sempre trabalho dessa maneira Se eu levantar aqui Ela já vai ficar pra parte de cima Com o acabamento pra cima Eu trabalho dessa maneira Eu viro ela Aqui Que já inicio a montagem dela De cabeça pra baixo Pra que, tá vendo? Essa não tem parte do acabamento Pra quando eu finalizar essa parte aqui Eu já tô com ela virada Pra tá batendo o fundo Tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Eu pego aqui A base inferior Tá vendo? A parte do acabamento pra cima Sem acabamento, quer dizer E com acabamento pra baixo Aí você vem aqui Aí você vem aqui Tem os três furos Na lateral Você vem aqui E encaixa ela E vem com esse sobreiro aqui Esse sobreiro não tem como errar Porque só vem dois na ferragem Só pode vir mais perto Só vem dois na ferragem Tá vendo? Então eu notei como você erra Aí você vem aqui na lateral Certo? Prontinho E do outro lado A mesma coisa aqui Virou Parte de cima Vai pra lá Essa parte de baixo Da sapateira E na parte de cima Essa peça aqui Acabamento pra baixo Sem acabamento pra baixo Tá vendo? Acabamento aqui Você vem aqui Se não eu já tinha colocado Tamborzinho Tudo no girofixo Que encaixa aqui Aqui Eu vou usar a máquina Mas você pode usar Uma chave Uma chave de fenda Tá vendo? Vem aqui Virou o tambor Ele travou Vem aqui Virou o tambor Travou Aqui embaixo Aqui ó Ele vem as sapatas Tá vendo? As sapatas A gente chama isso aqui Que é as borrachinhas Pra ele não ficar com a madeira Direto no chão Tá vendo? Aí você vem aqui Em cada pontinha aqui Com o trego Caixa aqui no meio Já não tem essa parte de baixo Na sapatinha Faz isso nas quatro lados Nas quatro lados Vai assinar uma pancadinha a mais Pra o prego A cabeça do prego passar daqui Não ficar passando Tá vendo? Pronto Aí aqui A gente vai pegar os fundos Eles mandam Um, dois, três, quatro, cinco fundos Tá vendo? E esse aqui São os perfis Onde você vai fazer a união Dos fundos Eu sempre inicio Da parte de cima Aqui ó Você sempre inicio Da parte de cima Pra baixo Aí eu te digo o porquê Se a gente Iniciar daqui Tá vendo? Vou dizer que a gente Iniciou daqui Certo? Pode vir pra cá Ó Se você deixar zerado aqui Ou deixar mais pra cima Pode ser que quando chegue lá O fundo ele passa Então se você iniciar De cima pra baixo E mesmo que ele passe Tá vendo? Aquele fundo De baixo aqui Então não tem problema Então sempre inicio Da parte de cima Aí aqui é onde você vai Centralizar a sua sapateira Vem aqui Não fica aí Espera aí que isso não vai perder Ó Você vem aqui Tá vendo? A linha aqui ó Você pode deixar zero aqui do lado Vem com o primeiro prego aqui Ó Deixou aqui ó Percebe aqui? Vendo que essa mesma distância Que tá aí em cima Tá aqui ó É onde você vai deixar A sua sapateira no nível Você vem aqui Certo? Aí o outro lado A mesma coisa Esse dois de baixo aqui ó Eu sempre deixei um pouquinho Assim ó No início Depois eu vou saber Se for Aí vem aqui ó Um parafusão dele E você pode fechar Ele todo com o treco É porque que eu deixo alto aqui Pra gente encaixar o perfil aqui Mais facilidade Tá vendo? Cachou o perfil aqui Você vem Segura ele Volta do martelo O emprego vai segurar um pouco o perfil Tá vendo? Aí isso você faz até lá embaixo Mesmo processo Como agora já tá centralizado Tá de cima Você só vem alinhando A mesma distância Você deixou aqui E você vai deixando aqui Eu vou deixando E você vai deixando aqui O que eu falei de iniciar por cima Tá vendo? Imagina se ele iniciou por aqui Quando chegar lá em cima Essa parte aqui vai ficar passando Tá vendo? Então Eu sempre inicio por cima por isso Então essa que passou pra baixo Não tem problema Porque ele tem Essa parte aqui ó E não vai encostar no chão Tá vendo? Por isso que eu sempre inicio Por cima Bom pessoal Aí ó Já estão prontas né? As quatro portas E essa aqui É o corpo da Nossa sapateira Tá vendo? Tem um metro e quarenta e cinco Tá? Então aqui ó A gente vai usar agora Essas aqui são as buches Né? Onde vai segurar As portas aqui ó Tá vendo? Do lado interno Que legal Ficou preso São essas buches E esse parafuso grosso aqui ó Tá vendo? É o maior que tiver aqui também Vocês não vão ter como errar Aí vocês vêm aqui ó Vamos pegar aqui ó A porta já pronta Aí tem um pequeno macete aqui Tô dando ligado né? Tá muito louco Tem um pequeno macete aqui ó Vocês vão encaixar de um lado Outro do outro Tá um pouquinho pra lá Porque a gente tem um pouquinho Justo mesmo Aí não tem essa pecinha aqui Que eu vou te encostar É o limitador Onde depois ela vai Abrir a porta assim E ela vai parar aqui Você vem aqui ó Do outro lado Do outro lado aqui Você vai encostar ele aqui em cima Ele já vai te dar Um dia mais ou menos Aonde você vai ter que encaixar Essa peça aqui ó Vou ter que me abaixar aqui Porque senão eu não enxergo Aí você vem aqui ó Você sentiu que ele já encaixou aqui? Você pega o parafuso Caixa aqui também Com a mão É dar um pouquinho de dificuldade aqui Mas com o tempo a gente Você vem com a chave ou com a mata No meu caso eu vou com a mata E vem aqui Com uma pequena perda Você vê que tá torta aqui? Porque depois você vai levantar aqui ó Encorta Nesse daqui Tá vendo? Você vem com a bucha de novo E encaixa lá A mesma coisa Você sentiu que ela encaixou ali ó Você segura Vem com o parafuso Encaixa ele Depois com a mata ou a chave Aperta E praticamente a porta tá encaixada Tá vendo? E isso a gente faz com esses demais O cachorro Eu utilizo aqui o joelho aqui pra me auxiliar De um lado Vem aqui em casa É muito simples não viu pessoal Que vai encaixar isso aqui Mas Não é tão difícil assim também Quando que você for Pela primeira vez aqui Você vai sentir dificuldade né Mas Tentando aí que você consegue Segurou aqui ó Que é o macete Você vem aqui Mesma coisa Apoia ele aqui Procura o pininho ali ó Ó Encaixou Encaixou Você segura aqui ó Pra ela não sair Com o parafuso Encaixa Vendo que a sapateira já tá quase pronta Segunda porta Fechada Aqui você já não vai ter mais o apoio da perna Tá vendo? Mas você pode segurar aqui Que ela se apoia na própria sapateira Como eu disse Vai dar um pouquinho de dificuldade Mas nada aqui Não tem pra fazer Não tem pra fazer Terceira porta encaixando Agora vamos pra última porta Eu sempre inicio desse lado aqui né Não sei se foi um costume meu já Mas Tá vendo? Encostei aqui Centralizei mais ou menos no furo Pego a bocha Fico procurando aqui Pra ela encaixar Encaixou Parafuso E aperta Desenrola Bate E aperta um pouquinho Aqui é o mesmo trem aqui Procurou E as quatro portas estão encaixadas Aí Pode fechar Bom pessoal Essa é a nossa sapateira Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Das explicações São quatro portas articuláveis Onde a mesma cabem Onde a mesma cabem 24 pares de sapato E o fabricante também Por segurança Ele manda Essas pecinhas aqui São dois Desenrola Um inforca gato Um inforca gato E uma buchinha de seis Pra que? Vem aqui ver Se precisar Tem criança em casa Tá vendo? Você vai pegar essa chapinha aqui Vai fixar aqui Eu não vou fixar porque eu não vou prender ela Tá? Você vai fixar ela aqui Tá vendo? E essa outra aqui Na parede Com a bucha Certo? Depois que as duas estiverem aqui Você vai fazer com o inforca gato Aí Por que isso? Eu vou me deslar Aqui Vamos lá Como essa bateria é curta Aqui ó Estreita A criança vem aqui Abriu Ela pode fazer isso Tá vendo? Então por isso que o fabricante Mola isso daqui Eu não vou estalar Porque não precisa Então essa aqui É mais um vídeo aqui Do TR Imóveis e Montais Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal É isso aí Valeu